O governador Ibanez Rocha sancionou a lei que promove a concessão da rodoviária do plano piloto ao setor privado. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial e o prazo da concessão é de 20 anos. O objetivo é melhorar a mobilidade de passageiros e veículos no terminal por meio da adequação do complexo. De acordo com o texto aprovado, a concessionária deverá realizar a recuperação da estrutura dos viadutos integrantes da plataforma superior, a requalificação dos edifícios que já existem, a reurbanização da plataforma rodoviária e do sistema viário e também a prestação de serviços de manutenção e conservação. É para melhorar. A partir da publicação, o GDF então vai fazer um edital de licitação com prazos para inscrição de projetos e data de anúncio do escolhido. As empresas interessadas em pegarem essa concessão por 20 anos da rodoviária renováveis por mais 20 vão montar um projeto e vai falar assim, a minha empresa é a melhor. Olha aqui, eu tenho esse serviço, ele vai custar tanto e eu tenho condição de passar 20 anos melhorando a sua rodoviária. A melhor empresa que vencer essa licitação é a que vai assumir a rodoviária por 20 anos. Quero sempre a sua opinião aqui, a sua participação, para saber o seguinte, isso vai melhorar a rodoviária? Qual é a sua expectativa com relação a essa concessão que foi trazida aqui no DF Noir desde o comecinho? Você acha que vai melhorar ou não? Compartilha com a gente a sua opinião, 99601888. Afinal de contas, é você que passa por lá todos os dias e conhece de cor os problemas que a sua rodoviária tem, a nossa rodoviária tem, tá bom? Vamos trazer esse assunto sempre aqui para a gente debater juntos.